Gente, acabei de acordar, são 4h38. Eu ouvi um barulho muito forte, mas até então não é nada. Eu vou voltar, aproveitar pra dormir de novo. E aí, galera, como vocês estão vendo aí no título e na thumb, eu vou passar a noite na Elo, sem ninguém perceber. A gente tá aqui na casa do Ronaldinho, a gente veio gravar hoje, hoje é um dia normal de gravação, e o meu plano é o seguinte, sem mais delongas, eu não vou... Pode esperar a bailinha latir? Que aí depois eu volto. Mas enfim, o meu plano é, a gente vai gravar o dia normal, vai chegar a noite, o Ronaldinho vai pro quarto dele descarregar todos os vídeos. E minha meta é, na hora que ele estiver no quarto fazendo isso, eu vou esconder aqui na área da cozinha externa, que é uma área que ele não vai à noite, então eu vou tentar passar a noite nisso, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar. Rezem por mim, eu não sei se ele me encontrar, se ele ficaria bravo, ou se ele ficaria sem entender o que eu tô fazendo, mas enfim. Então eu vou seguir o dia normal de gravação, não vou dar nenhuma pista de que eu vou dormir aqui. Não trouxe roupa nenhuma pra passar a noite, porque senão ele ia me perguntar, ele ia perceber, óbvio. Então eu só tô com esse moletom aqui, e é isso, vamos ver se ele vai descobrir. Ou vamos ver se eu vou conseguir passar sem ninguém perceber. É isso, vamos acompanhar a cena dos próximos capelos. Tô bastante ansioso, porque se alguém me pegar, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ficar assim. É o seguinte, o Reinaldinho foi pro quarto dele, eu falei com ele que eu ia embora, a gente tava lá descarregando o arquivo, então eu fui lá despedir dele, só que eu voltei pra cá. Ele não imagina que eu vou passar a noite aqui. Eu não sei se eu vou passar a noite lá dentro, eu acho que não, porque a minha estratégia é, a minha estratégia não, a minha meta é, ninguém me vê, nem ele, nem o Malu, nem o Gui, ninguém me vê até o outro dia. Então vamos ver se eu vou conseguir. Aqui em cima, ó, já tá tudo arrumado, a Lu arrumou pra gente. Tem um pão que eu deixei ali, porque eu tô morrendo de fome, que eu vou comer agora. Eu tô falando baixo, porque, ó, aquela porta ali embaixo, ela tá estragada. Então tem gente que passa por ali o tempo inteiro. Aquilo ali, nem sei o que é aquilo ali, inclusive. Mas enfim, essas luzes aqui embaixo são os sensores, então quando a Belinha ou o Simba passa, ou qualquer animal aqui do condomínio também ativa, então eu vou ficar mais pro lado de cá. Eu abaixei tudo isso aqui pra ninguém vir. E tem um ponto bom dessa porta, é que ela tá quebrada. Então, ó, ela tá aberta, mas ninguém, ela abre, ó. Mas aí eu pego a chave, eu olho aqui, sem ninguém ver, e vou fechar. Ou seja, eu trancando essa porta, as pessoas vão entender que a porta tá estragada, né? Todo mundo já sabe que ela tá estragada. Todo mundo vai entender que eu tranquei, porque se eu deixar ela aberta, o vento vai fazer ela bater sem parar e ninguém vai dormir à noite. E aí, agora, a minha meta é tentar me esconder quando alguém aparecer. Então, alguém vai aparecer, se aparecer, eu vou ter que me esconder. Ali é um lugar muito legal pra se esconder, porque subindo aqui, ó, as escadas do estúdio, essas luzes também ficam acesas por causa de animais. Então, ó, subindo aqui, já tem a piscina. Esse tapete que estão lavando e colocaram pra secar é uma ótima... Esse tapete que colocaram aqui é um ótimo esconderijo, porque se alguém vir aqui ou aqui, eu consigo me esconder aqui debaixo, ó, tá vendo? E aí eu consigo ver tudo daqui de cima. Ah, Thiago, mas você acha que vai dar certo? Não sei, não sei. Eu tenho um banheiro, pelo menos eu tenho um banheiro, que é esse banheiro que tá aqui logo atrás da gente, eu vou mostrar pra vocês. Saindo daqui da cozinha, ó, tem um banheiro aqui. Ai, deixa eu até ver. Ai, que medo. Calma. Pronto. Então eu tenho um banheiro, não vou passar a noite no perrengue. E eu também tenho comida, que foram as comidas que a gente compra pros vídeos. E aí aqui, ó, é o nosso mini almoxarifadozinho, ó. Tem doce, tem um monte de coisa. E tem um pão também, que eu já até separei. E aí eu tô falando muito baixo. Tá me dando raiva eu sussurrar, mas eu não quero que ninguém descubra que eu passei a noite aqui. Tem um sofá, a minha sorte é, esse passando o meu a noite vai ser bem de boa, porque eu não vou passar perrengue nenhum, porque tem esse sofá aqui, ó. Esse sofá, ó, a gente fica aqui quando as gravações no estúdio aqui embaixo não estão acontecendo. Então a gente fica trocando ideia aqui, a gente vê TV, enfim, a gente quer conteúdo aqui. E aí é muito gostoso, ó. Minha mochila tá até aqui, escondida, inclusive, porque antes de trancar, se alguém entrasse aqui, viria minha mochila. E aí aqui dá pra dormir e tal. Eu tenho até essa blusa, que eu acho que é do Reinaldinho, e esse forro aqui pra cobrir se eu passar frio. Mas eu acho que eu não vou passar frio, porque eu tô de blusa. E aí vai ser meio tenso, porque o meu sono, ele é muito pesado. Então podem fazer o barulho que for, que não vão conseguir me acordar. E esse é um problema, porque se alguém entrar aqui, eu preciso ouvir o mínimo barulho pra correr e me esconder. Mas enfim, tô morrendo de fome, a gente só almoçou hoje. O Reinaldinho foi pro quarto dele. Acender todas não. Calma, você desvazes. Ó, e aí agora eu vou comer. Ai meu Deus. Gente, uns barulhos de uns bichos, nada a ver, pelo amor de Deus. Agora eu vou comer meu pãozinho. E é isso, vou mostrar tudo pra vocês. Café, porque tá muito quente essa noite. Gente, comi, mas eu comi tão rápido. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês. Cafézinho. E do nada, começou uma latição de cachorro aqui. Abelhinho, simbocos, cachorro do vizinho. Aí o que eu vou fazer? Deitar. Porque se alguém vir e ver que tá tudo aceso aqui, pode ser por isso que eles tão vindo aqui. Então eu vou apagar esse aqui, pelo amor de Deus. Como que apaga esse aqui, gente do céu? Calma. Apagar. Pronto. Esse aqui não tem como apagar, porque abelhinho, simbocos vêm aqui e eles ficam assim. Então, cadê, gente, meu celular da produção que eu uso? Peguei. Eu vou usar ele de lanterna. Nossa, meu sapato faz muito barulho. Tem necessidade? Ai, gente, onde que é o negócio? eu vou deitar aqui, ó. Não parece que eu tô aqui fazer barulho. Calma. Ai, calma. Meu Deus. Então, boa noite, gente. Tomara que eu não acorde à noite. Se eu acordar, eu venho contar pra vocês como que eu tô. Ó, tô aqui deitado, as pernas. Não vou tirar o tendo, não, porque, né, a porta tá trancada. Ali eu coloquei umas coisas e rezando pra essas luzes apagarem, mas eu acho que elas não apagam, porque é sensor. Gente, acabei de acordar, são quatro e trinta e oito. Eu ouvi um barulho muito forte, mas até então não é nada. Então eu vou voltar, vou aproveitar pra dormir de novo. Eu acordei no susto porque eu achei que era alguém. Aí eu fiquei parado um pouco, aí eu peguei o celular e gravei pra vocês. Mas tomara que agora eu volte a dormir tranquilo, porque faltam só duas horinhas pra amanhecer. Já coloquei meus lá despertar, e aí é isso. Ai, nossa. Ué, acordei. Correndo de sono, inclusive. Deixa eu ver quantas horas são. Pera, calma. seis e onze da manhã. Daqui a pouco a luz chega, daqui a pouco a rosa chega, o Renato sai pra malhar. Então eu não posso ficar aqui agora. Eu dei sorte que a noite não fez calor, mas também não fez frio. Eu fechei tudo ali, né? Já tava fechado, então já deixei fechado mesmo pra não entrar vento, nem bicho, nem nada. Agora, eu vou procurar alguma coisa pra comer. Ai, vou mostrar pra vocês como que tá o tempo aqui. Mas se inscrevam no canal se você gostou desse Passando a Noite. Deixe seu like, me siga nas minhas redes sociais. Mas também... E é isso. Nossa, agora eu vou ficar o dia todo com dor nas costas, né? Tô dormindo isso aqui. Mas é isso. Um beijo. Ó, o dia tá desse jeito. Tá até meio chovendo, mas enfim. Abri isso aqui tudo agora e eu vou viver o dia normal como se eu tivesse dormido aqui na minha casa. Tchau, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri